Fala aí galerinha do canal Tecnologia Radioativa, acho que quem fala mais uma vez foi o Cumprido E hoje galerinha, eu vou estar dando continuidade ao assunto de disjunções conclusivas Que é sobre proposição lógica e tabela verdade Então pessoal, isso aqui já é a aula 2 Se você não viu a aula 1 é bom você dar uma olhadinha no canal aí, eu vou estar deixando o link na descrição Você assiste a aula 1 e posteriormente vê a aula 2, correto? Bom, então vamos lá Hoje pessoal, eu vou estar trazendo aí um vídeo sobre disjunção inclusiva, correto? Aqui ó, conectivo ou Então pessoal, a definição do conectivo ou, que é o Vzinho aqui, o símbolo dele É o seguinte Quando é aquela preposição Quando uma das duas forem verdadeiras, acho que sim terá um final valor verdadeiro É o contrário da outra Porque a outra conjunção tem que ter as duas Esse daqui, se qualquer um for verdadeiro, qualquer uma das conclusões for verdadeiro O final é verdadeiro Então é bem mais fácil também Bom, então vamos lá pro próximo Pro próximo exemplo Vou usar o mesmo O mesmo coisa que eu fiz na aula 1 Se é uma empresa, um exemplo de uma empresa que é um funcionário Que é um funcionário que escreva português ou que escreva inglês Só que no conectivo anterior eu quero botar conjunção, era E aqui ó Então nesse caso pessoal, eu quero agora um conectivo ou um ou outro Até uma construção frasal na verdade Ou você quer aquilo ou você quer isso Então no caso é um dos dois Se tiver um verdadeiro A resposta do sinal vai ser verdadeiro Bom, vamos fazer um exemplo passando pra tabela verdade E você não entender melhor Lembrando bem antes aqui Que essa primeira é o P Que é esse daqui ó Então é o valor do P Ou que é esse sinalzinho aqui ó E o Q Que é esse daqui vai ser o Q Correto? Bom, então vamos lá Se eu quero um funcionário que escreva português E o funcionário chega e diz que sabe escrever português E aqui é melhor Ele chega lá dizendo que sabe escrever português Correto Então esse valor lógico é verdadeiro E chega outro E chega ele também sabe escrever português E sabe escrever inglês Então Como eu disse anteriormente O conectivo ou disjunção inclusiva Ele quer pelo menos um que seja verdadeiro Então se os dois sejam verdadeiros Logicamente vai ser verdade Então se eu tenho o primeiro que é verdadeiro E o segundo que é verdadeiro Então logicamente P ou Q É verdadeiro Certo? E se chega outra pessoa E diz que sabe escrever português Cara, o cara que ele fala O que é verdadeiro Mas não sabe Escrever inglês E aí eu quero que vocês me dizem E aí eu quero que vocês me dizem Sim pessoal, exatamente Com um disjunção inclusiva Ou ele só quer um Então se tem um resultado que é verdadeiro Então logicamente O resultado final é verdadeiro Por quê? Porque ele quer um ou ele quer outro Se ele sabe escrever pelo menos português Então ele está contratado Então vem com F, P ou Q Vai dar valor lógico Final verdadeiro Dá pra entender? Então vamos lá Então se eu chego lá na empresa novamente E eu Não sei escrever português Tá Mas eu sei Escrever inglês Correto? Ou sem dizer do V Então se eu não se inscrever português Escrever inglês Quer que vocês me dizem sobre isso? O ou Ele só quer um Um verdadeiro Então se há um verdadeiro aqui Então logicamente A resposta é Verdadeira Porque ele sabe Se eu não escrevi no inglês Então ele vai estar contratado Então V A UPS F Com V Vai dar Vai dar V Eu preciso que eu errei Mas já vai entender Então se ele não se inscrever Se esse primeiro conectivo é falso E esse é verdadeiro Então o final vai ser Verdadeiro E se por algum motivo Agora eu vou mudar E se a pessoa Quer um emprego Mas lá no requisito mínimo Ele tem que saber Escrever português Escrever inglês E se a pessoa chega E não sabe nem Escrever nem inglês Nem português E não sabe nem escrever inglês O que é que vocês me dizem? Com o conectivo U Então isso aqui é bem lógico Ele tem que saber pelo menos um dos dois O conectivo U E ele não sabe nenhum Então a resposta final é ok É falsa pessoal Então P Se P for Falsa E se Q também for falsa Então a resposta final do conectivo U É falsa Dá pra entender? Então resumidamente Só vai dar verdadeiro Quando um dos dois For verdadeiro Certo? Decorência Quando um dos dois for verdadeiro O resultado final Falou lógico O final Vai ser verdadeiro Bom Então vamos Seguindo aí Vou mostrar agora A tabela verdade Como ficaria com todas as opções No caso aqui A ligação inclusiva Um Aqui ó Verdadeiro com o verdadeiro O verdadeiro com o verdadeiro Vai dar Verdadeiro Por quê? Porque tem pelo menos um Correto? O verdadeiro com o falso Vai dar também verdadeiro Porque tem aqui ó Um valor lógico verdadeiro Falso com o verdadeiro Vai dar também Verdadeiro Porque tem um Valor lógico verdadeiro Um dos dois Somente Quando tiver falso Com o valor falso Aí vai dar um F Porque nenhum dos dois É verdadeiro Então somente Se for os dois Dá pra entender? Dejunção inclusiva É só quando os dois Foram verdadeiro E o conectivo Conjunção Que eu dei na aula anterior É só se for os dois Verdadeiros Se não for os dois Dá falso Bom, então vamos Seguindo no próximo vídeo No próximo slide Que vai ser um exercício Zinho pra gente ganhar Bom, então vamos lá Aqui ó Vamos lá para as questões Brasília é um bairro Ou, ó Já dá pra perceber Que tem um conectivo Ou aqui O que é que a gente acabou De aprender O conectivo ou Então vamos lá Brasília é um bairro O que é que vocês me dizem? Não pessoal Brasília não é um bairro Brasília é um Brasília é a capital do Brasil Então não é um bairro Me enganei Mas de todo jeito É falso Não é um bairro Aí o conectivo ou Vocês colocam o conectivo ou Que é um vizinho E Chile pessoal Chile é um país Será que vocês me dizem? Sim, Chile é um país Então logicamente Como eu disse anteriormente Olhando pra tabela verdade F F Com V Vai dar o que? Se tem pelo menos um Verdadeiro Então ra Muito fácil né galera Logicamente vai dar Verdadeiro Então vamos Continuar do assunto 2 Argentina é um país Ou Já tem aqui o conectivo Ou Já tem aqui o conectivo Ou Já coloca ali ó E Argentina pessoal Argentina é um país? Sim Argentina é um país Então aqui ó Verdadeiro Manoas é uma cidade sim É o estado de Amazonas é Manoas Então é uma cidade Verdadeiro Então aqui também é verdadeiro O que é que diz na tabela lá? A tabela verdade Que a gente acabou de fazer Se tem pelo menos um É verdadeiro Se tem os dois Melhor ainda Então Ainda continua sendo verdadeiro Acre é um país Acre é um país Ou já tem o UQ Ou você já detecta o U Já coloca o símbolo Do conectivo Acre é um país E será que é aqui um país? Não Não Galerinha aqui não é um país Então Falso E a Bahia A Bahia é uma cidade? E Será que a Bahia é um estado? Não Bahia é um estado Salvador da Bahia Então é falso também Então o que é que vocês vão fazer? Tem que ter pelo menos um verdadeiro Lembrando né? Então se tem F com F Vai dar o que pessoal? Vai dar falso Porque tem que ter pelo menos um verdadeiro Vamos para a próxima Paraíba é um estado Ou Você já detectou o contato Conectivo aqui Dejeição inclusiva Ou Paraíba é um estado? Sim Paraíba é um estado Estado de uma pessoa Ou de uma pessoa Então é verdadeiro Salvador é uma cidade? Opa Salvador é uma cidade? Sim Então Verdadeiro Então Se tem pelo menos um Ou se tem os dois verdadeiros Usando o conectivo Ou Isso aqui vai ser Tem caráter final Verdadeiro? Lógico Então pessoal É basicamente isso aí O que vocês aprenderam agora O conectivo O O som vai ser verdadeiro O final Verdadeiro Quando Pelo menos um Das duas Proposições lógicas Forem verdadeiros Se tiver os dois falsos Então é falso Se tiver pelo menos um É verdadeiro Como diz na tabelinha Verdade E é isso aí Galerinha Eu vou ficando por aqui Na próxima aula O que a gente vai aprender Vai aprender sobre Condicional C E então Então galera Se inscreve no canal Dá o like aí Ajuda aí Eu chamo os amigos Que eu vou estar postando Mais vídeos em breve Sobre a tabela Verdade E tudo mais E aí E aí Obrigado.